Até para a gente sair, sabe, para comer, tem que ir atrás do porco, porque o porco enrola, né mãe? Vai ter que pegar a uva de lá da casa da minha irmã, porque senão acabando que nem vai. Não vai pôr a dentro do uva para ela ainda. Gente, a gente está indo agora, né, Jonathan? Você gosta de comer fora? Gosta? A gente está saindo de casa agora, estamos indo lá para o restaurante. Vou mostrar meu prato favorito de lá que eu gosto. E as pessoas que eu consigo levar ainda, gente, eu só deixo eles que saem para a Rússia e chamam todo mundo. Estamos no local, arrumando a mesa para nós. Eu consegui ter um almoço e aí fica escuro, nem pesquisa de café escuro. Aí eu vou ficar de café escuro, não? Vem para cá, porque é bonita. É ligado no restaurante, reservado a comida, porque esse gente está esperando enrola. Para ele, para mim, mais uma loucura, sem ser gerada. Aqui. Mesmo assim, está escuro quando eu vou trocar de celular. E esse aqui é da Ravio, olha aqui, bebê. Vocadão. Vai rolar, não. Eu quero água. Minha mãe para trocar de lugar. Eu mudei de lugar. Eu quero tirar o mafoque. Mãe, está com frio. A tira foi para ali, olha. Mãe. Meus amores, eu odeio esperar. Não, não gosto de esperar. Todo restaurante que eu for tem que pegar o número, né? E falar assim, faz aquilo assim que eu já estou chegando. Que estranho de esperar. Gosto, não? Não. Agora, gente, para concluir, a gente está indo para o clube aqui perto de casa. A gente, vamos acabar com o final do clube, tá? Eu, a Josiane, a Jonda e a Raquira e o neném dela e o Renato foi em outro carro. E, gente, a gente acabou de almoçar, né? Aí, a gente agora vai para o clube, né, bebezinha? Aham. Fala, qual os likes é para deixar no vídeo? 100 mil likes. 100 mil likes? Ai, sonha demais. Eu tenho 100 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. É, eu vi. Eu acho que não tem nem um vídeo com 100 mil likes. Sempre é. Eu acho que o mais é 50 mil. Tem que ir até olhar. Que tem mais likes. Então, meus amores, aí, lá eu vou mostrar para vocês o lugar lá. Esse lugar eu ainda não fui. E eu estou rindo por causa da bonita da minha irmã, porque senão eu estava lá no Três Ilhas. Que vocês sabem que eu adoro Três Ilhas, né? Passo para lá direto. Gente, acabamos de chegar. A Raquira também chegou. Só a doença. A Josiane já está criticando. Que nojo. E assim vai, né? E eu, não. Beijo na bunda. Gente, olha só. Que lindo aqui. Olha esse lugar, gente. Ainda tem música ali. Vou dançar agora. Vou trocar de roupa e vou para o Lickie dançar. Viu, gente? Lindo, né? Pode falar que é lindo. Eu gostei. Gente, aí eu trouxe esse biquíni. Renata veio aqui. Vamos tomar um banhozinho agora. Gente, a gente está aqui no banheiro. Arrumbando os biquínis. Acabou, gente? Não sei, eu já estou pronta. Não sei, eu já estou pronta. Esse aqui é muito top. Vixe, vixe, vixe. Eu vi um tomadinho. Ele só está com a sua... Tchau, mamãe. Tchau. Nossa, o velho. Eu vou fazer o que você faz. Agora é a raça. Olha, eu vou fazer o que você faz. Olha a linha ali! Você não apaga a cena, é monta-te a caça ou esse tipo de cerveja Você não apaga a cena, é monta-te a caça ou esse tipo de cerveja Você não apaga a cena, é monta-te a caça ou esse tipo de cerveja Você não apaga a cena, é monta-te a caça ou esse tipo de cerveja Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E vem essa piriguete Salva os doces E deixa a piriguete E sem arrancar Você tá com Vader Elaarius E aí Então, gente, espero que vocês gostou desse vídeo e acompanhou até aqui no final, muito obrigado! Quem está acompanhado até no final, beijo! Até o próximo vídeo! Espero que vocês gostou de eu mostrar meu domingo para vocês!